E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre quais as ações de marketing que são mais interessantes dentro da B2W. Mas olha, você já não falou sobre ads? Já falei sobre ads, eu não tô falando de ads, eu tô falando de marketing. Isso daí seria o barulhinho da edição, como eu não avisei o Beto pra colocar, não sei se o Beto vai ver. Se ele vai colocar, então eu já fiz o efeito sonoro, né, onde a gente recaptula e mostra lá o vídeo que a gente já fez e volta, tá? Mas brincadeiras à parte, sim, tá? O marketing, ações de marketing, que ficam dentro do botão promoções no seu painel da B2W. Fica comigo nos próximos anos que a gente vai falar sobre isso. Continuando agora pra gente falar sobre as ações de marketing na B2W que realmente fazem a diferença se você souber usar. Pode ser boa, pode ser ruim, você tem que aprender a usar e como tirar o melhor proveito e eu vou falar quais são as melhores ações que eu acho. Então a gente chegar na Black e também pra você levar pro seu negócio. Afinal, todo conhecimento que você tá buscando pra fazer uma boa Black Friday dentro da B2W, você deve levar ele pro resto do seu ano, né? Senão não faz sentido você só ser um cara inteligente e que planeja ações na Black Friday. Planeje o seu ano, planeje. Realmente a sua empresa e planejamento é importante. tanto que será aí tema, né, do nosso evento que vai ser feito pros alunos do Alta Performance no final do ano. Então a gente vai falar de planejamento, tá bom? Se você não segue o nosso canal do YouTube, se inscreve aqui. Se você não acompanha também a Universidade B2W Marketplace, vou deixar o link aqui embaixo pra você seguir o Instagram da Uni, porque eles soltam conteúdos muito interessantes sobre a B2W, que é um dos maiores canais de venda que a gente tem hoje dentro do Brasil. Mas vamos lá ao que interessa. Então as ações de marketing, elas surgem ali, né? Você tem um botãozinho promoções dentro da tua área de seu portal de administração da B2W. E o que é interessante ali é porque a gente tem diversos tipos de ações de marketing. A gente deixa de ter apenas uma ação de preço de por, e a gente começa a ter várias composições de ofertas em categorias específicas, em produtos específicos, em datas específicas, e além disso você consegue atuar em formas de pagamentos diferentes ou condições comerciais diferentes pras ações de marketing, tá? Ações de marketing, todo mundo pode participar, ficam disponíveis. Você vai ver que tem algumas que aparecem como 100% por conta da B2W, e aí sim eles estão bancando 100% da ação. Tem algumas ações que eles subsidiam, né? Que eles pagam parte daquela ação. E tem ações que você arca com 100% da ação que você quer fazer efetivamente, tá? No meu ver, quais são as ações mais interessantes que a gente tem pensando num período de Black Friday? São as ações que envolvem cashback, porque o cashback não é considerado um desconto. E como você sabe, se você está estudando para participar da Black Friday, se você está se planejando, fazendo tudo certo, como deve ser uma pessoa que quer que o seu negócio atinja os objetivos, não pode ter preço na Black Friday maior, né? Se você está chamando aquilo de uma oferta de Black Friday, certo? Se você não for pôr em oferta, você pode botar o preço que você quiser na Black Friday. Mas se você pôr um produto que você vai chamar de uma oferta de Black Friday, ele tem que ter o menor preço dos últimos 60 dias. A ação de cashback, que é o AME Digital, que você devolve uma parte do dinheiro para o cliente, né? Quando ele compra, e aí isso já tem por padrão o que a B2W devolve, e aí você pode dar um ganho a mais, um gás a mais nessa devolução, certo? Essa ação não é considerada uma baixa de preço, tá bom? Por quê? Porque ela tem um cashback de volta. Então você pode pegar aquela verba, assistir o vídeo de ads, bota em ads um pedaço do que você queria dar de desconto para posicionar uma oferta para conseguir ter relevância no anúncio, ativar também uma posição de cashback, e isso é muito interessante. Ali, mas quantas pessoas usam cashback? Eu não sei esse número, mas eu particularmente uso o cashback. Então eu acredito que todo mundo que tem ou conhece um pouquinho do AME Digital vai pagar com o AME para poder receber o cashback. Se você notou, já tem junto com o botão de comprar a opção da pessoa pagar com o AME Digital. Então isso está sendo mais incentivado, e aí essa pessoa vai ver que eu vou pagando com o AME e eu tenho 15% de cashback. Legal, vou pegar aquilo ali e você junta mais uma informação desse cliente, que ele é um cliente que usa o AME Digital. Então não necessariamente você vai ter que ter o melhor preço para ofertar para esse cara, mas se no conjunto de ofertas do que ele gosta, do que ele preza dentro da B2W, você tiver uma boa oferta, se faz interessante, tá? A gente tem ações que eu gosto muito para a Black Friday, eu acredito que no momento da Black ela vai ser interessante, lembrando que vão ter as campanhas de Black Friday, né? Mas são ações que você pode fazer com muita velocidade, muito fácil, são ações de descontos exclusivos para determinadas formas de pagamento, tá? Você consegue segmentar pelo app ou pelos sites, ou em todos os sites, ou apenas em um dos sites, ou se for uma campanha específica, ela é daquele site especificamente, né? Do Shoptime, do Americanos ou do Submarino. E isso é interessante porque você tem uma ação agressiva, né? Uma ação de marketing agressiva, mas ao mesmo tempo você consegue fazer ela de uma forma um pouquinho mais controlada, aonde você consegue ir medindo o resultado e entendendo se ofertar, por exemplo, um desconto para quem compra no boleto bancário foi interessante e fez a diferença para o seu negócio. Se ofertar para quem compra no cartão Submarino foi interessante, fez a diferença para o seu negócio, dar um desconto a mais dentro disso. E aí a gente vai saindo da competitividade comum, que é o nosso concorrente preguiçoso, que só quer colocar no ar ali e baixar o preço, 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 baixar o preço dentro do produto. E aí isso inviabiliza, você pode ter certeza que se ele não quebrou, ele quebra depois, porque ele gira em fluxo de caixa negativo. Então se você não quer ser esse cara, você começa a entender um pouquinho mais as ações de marketing que existem. Existem ações de marketing que, dependendo, são voltadas para frete. As que eu mais gosto, sendo bem sincero hoje, é o cashback do AMI, porque está sendo muito estimulado pela B2W, tá certo? Já tem também QR Code dentro dos estabelecimentos de restaurantes, então isso também está sendo bem legal. E é uma das ações que você consegue mostrar para aquele cliente que você tem uma oferta interessante para o que ele gosta. Então eu usaria muito forte a Tessa Black Friday, ações de cashback, buscando posicionar os meus produtos, buscando posicionar as minhas ofertas, tá certo? Comenta aqui embaixo se você já fez ações com cashback. Eu vou deixar também o link para você aqui. Se você estiver no Instagram, não vai, você vai para o link, você vai para o Insta da Uni e você encontra lá, da Universidade B2W Marketplace, tá? Se não, eu vou deixar o link para que você veja todos os eventos de Black Friday que a B2W fez, aonde eles passaram por todos os pontos que são importantes para você ter um bom resultado dentro da sua Black Friday, em qualquer lugar, mas também dentro da B2W. Grande abraço e até mais!